No gráfico abaixo, será y uma função de x? Para y ser uma função de x, para qualquer x que se coloque na função, qualquer x para o qual a função está definida, então vamos supor que temos y igual a f de x. Temos a nossa pequena máquina de funções. Ela deve produzir exatamente um valor de y. Se ela produzir vários valores de y, não sabemos a que é que f de x será igual. Poderia ser igual a qualquer um dos possíveis valores de y. Então, vamos ver se, para este gráfico, qualquer que seja o x, ela nos dá um só y. Bom, a função parece estar definida para o domínio apenas x igual a menos 2. É a única posição onde temos uma definição para ela. E se tentarmos inserir menos 2 nesta pequena caixa preta, o que obtemos? Obtemos apenas uma coisa? Não. Se colocarmos menos 2, poderíamos obter qualquer coisa. O ponto menos 2, 9 obedece a esta relação. Menos 2, 8 obedece a esta relação. Menos 2, 7. Menos 2, 7, 5. Menos 2, 3, 14, 15, 9. Todos obdecem. Então, se colocarmos o menos 2 nesta relação, essencialmente obtemos uma infinidade de valores. Poderia ser o 9, poderia ser 3,14, poderia ser o 8, poderia ser menos 8. Obtemos uma infinidade de resultados. Então, tendo em conta que não obtemos exatamente uma imagem para cada x do domínio, no gráfico abaixo, y não é uma função de x. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Obrigado.